Qual que é a importância do Whindersson na sua carreira? Porque você ficou anos, anos com ele abrindo o show, fazendo... Ah, um ano e meiozinho aí. Como é que foi esse período todo? Como é que você conheceu ele? Por que que ele escolheu de tantos comediantes e ele gostou de você de cara? Cara, que doideira. O Whindersson, ele viu um vídeo meu, acho que em 2017. Um vídeo meu e ele tava na época, algoritmo, né? Na época assistindo uma galera preta lá de fora. Chris Rock, Kevin Hart, Chapella, tal, tal, tal. Chama a galera preta lá de fora. E aí o Gorucho começou a jogar, não sei o que, ele viu um vídeo meu. Acho que foi até esse que eu usou o A, se fosse o contrário, racismo reverso, tal, tal, tal. Aí ele comentou, aí subiu pra mim no Instagram, tipo, Whindersson Nunes. Eu, caralho, Whindersson Nunes, Whindersson Nunes, é um fã clube, é o quê? Aí eu olhei, era ele mesmo. E aí quando eu fui mandar mensagem pra ele, ele tinha me mandado mensagem falando, caralho, porra, mano, tá muito foda, não sei o que. Eu falei, caralho, Whindersson. E os três dias depois eu tava aqui em São Paulo, na casa dele. Seu dia na casa dele, trocando ideia. E não sei o que, ele... Todo sem graça, mano. Eu falei, cara, eu vou fazer um show no Rio agora, não sei como é que isso é pra você, mas se você quiser abrir, vamos lá. Eu falei, pô... Quatro mil pessoas. Isso pra você. Quatro mil pessoas. Se apresentar pra quatro mil pessoas. Como é que é pra você isso? Fala pra nós. Esse negócio de apresentar o trabalho aí. Não sei se... Aí, não, não, não abre os shows. Porra, é maluco. Inclusive, cara, até abrir parênteses, tem a galera que tem a gratidão. Tem a galera que nem troca mais comigo, acho que nem gosta mais de mim, mas eu tenho a gratidão muito foda por essa parada de me chamar pra abrir o show, tá ligado? Tipo, isso foi muito importante na minha vida. O Paulinho, o Paulinho Serra. Foi uma época que eu passava dificuldade real financeira, além da dificuldade financeira, tá ligado? Paulinho Serra, Capela, Marrom, Sarro, Albani. Me chamar, Meirelles, tá ligado? Murilo. Ficava em temporada com o Murilo Couto. Tipo, me chamar pra abrir o show e falar, pô, dá 100 reais em 50, 150 assim. Pô, aquilo faz uma diferença absurda, tá ligado? É, não fala essa coisa de pagar pra quem abre o seu show, não é bom. Aqui, ele não pode falar essas coisas nesse podcast. Se você puder só falar. É legal abrir, é importante. A grana não ajuda, é a carreira. Não é nem a financeira, mas ajuda. Não, mas tá junto no camarim, né? Eu comia no camarim, então assim, galera. É, pronto. É, 100 reais de lanche, né? Aí o Whedersson me chamou, falei, pô, bora, a gente foi fazer primeiro, não esqueço, Rezende. Aí, pô, avião dele, já fiquei tipo, caralho, vando isso, não sei o que, aí fiz Rezende lá com ele. Então não tem medo de andar nessas porra? Então, cara, tem umas duas histórias de vezes que a gente, real, quase morreu. Real, quase morreu. Não tem porquê ter essa porra. Uma, inclusive, porque a gente tava indo pro Maranhão, que eu falei, eu só aceitei que ia morrer, pô. Só aceitei. Caralho. Tenho crise de ansiedade, só aceitei. Falei, ah, é isso. Meu Deus. Meu nome não vai nem sair, porque eu tô com o Whedersson e Cacá Diniz aqui. E o Irmarsal. O piloto da Maranhão. O Whedersson, Cacá Diniz e outros. Entendeu? Eles estavam na aeronave. E aí, pô, mas, cara, é muito instável, mano. É muito instável. O jato, assim, ele... Ah, o piloto... A gente tinha que aterrissar no lugar e tinha mais 20 minutos só de combustível. E aí, ele falou... O Cacá falou assim, dá, mas a gente não... Só que não dava num... Era bem lento parar, que chove, final da tarde e tal. Só que se o piloto falou... O Cacá falou, se a gente não conseguir aterrissar aqui, que não tava conseguindo, já tinha remetido uma vez, a gente aterrissa no mais próximo. Ele falou, não tem como que o mais próximo fica 45 minutos daqui, a gente tem que conseguir. Fudeu. Tentou de novo, não conseguiu. Mas tem paraquedas nesse bagulho? Ele falou, mano, tem umas mochilas lá, cada um já bota a mochila, vai. E aí, ficou geral, desesperado, orando, chorando. E eu ainda só assim, ó. E o Tirulipa dançando. Tirulipa gravando um TikTok. Saiu com o anão do nada. Peidando na cara do piloto. Moleque, eu ainda só assim... Eu acho que eu não tava entendendo o que tava acontecendo, porque eu tinha... Caralho, eu vou morrer pra caralho, eu vou morrer, eu vou morrer, vai cair, eu vou morrer. Caralho, bicho. Vai cair, eu vou morrer. Mas aí, aquele drama pra aterrissar, mas... É, então, tentou mais uma vez, não conseguiu, aí tinha só mais 10 minutos e eu vou falar, ó, vou tentar mais uma. Isso aí, o que Deus quiser, tá ligado? Meu Deus. Caralho, aí ele desceu, irmão, chovendo assim, foi descendo. Quando ele pousou, que aterrissou, puta que pariu. É uma sensação... Essa sensação real dela, tipo, eu estava morto há 3 minutos atrás, é isso? Quase isso, tá ligado? Estava morto há 3 minutos atrás. A hora que bate a roda, eu já fui... Ai, caralho, eu tô vivo. Não é nem a hora que bate a roda no chão, é a hora que chega numa altura, você fala assim, e cair daqui, tá tranquilo. Caiu o rodo. Eu não vou no bagulho desse, nem a pau. Não, muito melhor o Divan pra Bangu, 6 horas. Melhor, prefiro, é. Muito melhor. E, cara, a rodada com o Anderson me deu uma, tipo, uma rodagem de show muito foda, porque era isso, era show pra 4 mil pessoas. 9 mil pessoas, o especial dele que abre pra 22 mil pessoas em Fortaleza. Ginásio, né, estádio. Ginásio, é uma loucura. Tinha show que, pô, em Aracaju, eu entrei vaiado pra 16 mil pessoas. Por que eles entram vaiado? Porque não era o Whindersson? É, não, porque, tipo assim, por exemplo, quando tu vai abrir o Thiago Ventura, ele chega e faz um offzinho. Caralho, eu recebo agora, blá, 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 blá. A galera já sabe que vai ter uma abertura e tal. O Whindersson era só assim, ó, foco, puf, tocava uma música. Irmão, 16 mil pessoas no interior do Acre, que não sabe o que vai acontecendo. Não sabe nem como é o show do índice. Música, é comédia, é o que que ele vai fazer? 16 mil pessoas, estão lá te esperando. Você entra, aí, puf, galera, ah, aí entra um neguinho. Aí você fala assim, não, não era isso que eu estava esperando aqui. Cadê o offzinho, né, que era gravado. Irmão, já teve umas duas, três vezes, tá ligado? Mais, 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 com certeza mais. Uma meia, duas vezes aí, que ele, galera, Whindersson, cadê você? Eu acabei de entrar. Eu vim aqui, só. Pô, aí, ó, que delícia. Não, não, e eu acento. Aí tu tem que, tipo, controlar a plateia. Gente, calma aí, ó. Fazer interação. Esse, por exemplo, de Aracaju, irmão, a galera começou a vaiar. A torcida do Naldo, né? Exatamente. Eu, tipo, desesperado. Eu, calma aí, vai dizer que aí começa a interagir com um, com outro, vai longe lá atrás, dizer que aí. Irmão, tu controla a plateia, pra plateia aceitar o teu show. Aí tu vem com a punchline, aí a galera ri, tu sai, anuncia isso. O problema é o que você controla, acabou o tempo, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, tipo assim, foi uma experiência foda, foda. Além de, tipo, culturalmente, tá ligado? Que aí, a gente ia fazer show, ainda tu fazia show nos lugares, irmão, Paragominas. Entendeu? Sabia que existia a cidade. Exatamente. Tipo assim, que tu tinha que descer com o avião, aí pegar não sei quantas horas de van, pegar não sei quantas horas de barco, como já aconteceu em Rondônia e no Acre. Barco, horas de barco, arralando, até o lugar pra fazer show numa cidade que não tinha nada. Televisão, a pessoa não tinha televisão. Ah, vai ter show de não sei quem. A pessoa, ah, vou. Ia lá e, porra, já teve vezes que a gente fez show num lugar, que aqui tava acontecendo show, parede com parede, no lugar tava tendo rinha de galo. Nossa senhora. Lotado, porra, rinha de galo, lotado. E você atleticano ficava... Ficava, abriu o show e correu pro outro lado do... E a gente ficava, porra, isso não é crime, galera. Tô em casa, tô em casa. Cara, então, tipo, me deu uma rodagem. Além de, tipo, marcar esses lugares. Eu voltei pra Manaus agora, a última vez que eu tinha ido, foi com isso. Então, tipo, uma galera que me assistiu há quatro, cinco anos atrás com isso, voltou pra ver o solo, porra, depois de um tempão, pá. Então, a gente assistiu a Marques de Lugaz e tal. Pô, foi muito foda, muito foda. A pessoa vai gravar agora no Porto, né? Que ele vai gravar o especial dele agora no Porto. Vai gravar exatamente. É, eu vi ele postando lá. Isso é muito bom. Muito foda. E você acha que ele ainda tem o pique de stand-up? Não, né? Ele gosta muito, tá ligado? A gente tem... Isso a gente se identificar muito, que a gente tem a mesma paixão pelo stand-up a ponto de, esse ano, eu recusei uma porrada de filme, porrada de série, uma porrada de... Uma porrada parece que coisa pra caralho. Cinco, quatro. De... Trabalho mesmo, de publicidade, pra focar no stand-up. Eu queria focar no stand-up. E o Whindersson, ele tem isso pra caralho, de recusar milhões, né? Uma outra proporção. Por conta de stand-up. Eu acho que ele tem pique pra fazer, mas pra rodar o Brasil... Isso, quatro horas de barco. Não, três horas, seis horas de van. Fazer só capitais, né? Um negócio mais logisticamente impossível. E ele postou recentemente sobre, tipo, tem lugares que tu quer turistar também, tá ligado? E tu não tem tempo, porque no dia seguinte tem que estar em Recife, pô. Tá, cara, do outro lado, tem Cuiabá. Pô, mas não tem tempo de andar cinco horas de barco, mas tem tempo de lutar com o Popó? Não é melhor pegar um barquinho? Ficar um mês em Aracaju, sei lá. O barco não te arrebenta, cara. Mas ele, pô, ele gosta muito, cara. Ele gosta muito de stand-up. Isso é muito foda, assim. Tipo, ver a Constituição acompanhar, a Constituição do Whindersson é muito do caralho. Ele ficou em temporadas que em Fortaleza... Sim, sim, sim. Fortaleza, ele é absurdo. 25 dias. É, ele faz coisa pra caralho. Teve um bagulho que eu fiz com o Whindersson, que eu nunca fiz com ninguém, que foi 11 shows, 11 sessões. 11 sessões. Irmão, pra... Tipo, eu que abria era extremamente cansativo. Eu ficava imaginando aí que fazia uma hora e pouco. 11 sessões. No fim de semana, obviamente. 3, 3, 4. 3 dias. Acho que foi isso. Caralho. Tá ligado? 3, 3, 4. Show 10 da manhã, pô. Ainda acreditava?